Eu vou em baixo na esquerda Esquerda abaixo O Voltei as vezes é tão estranho Ok, outro dia Volteiros para a direita O Voltei não entra Olha, quer dizer que não vou entrar? Já entraste Um bom ping o Voltei E vão onde? Ficas a ver quem? Ficas a ver aí Veste que as minas? Ficas a ver Olha os Xems F... Por que você já me atenta a Fraga? Olha ele está no outro lugar Por que você tem Xems? Por que você me encheu mesmo? Não, eu não Eu vou lá, eu vou lá O que é que está? Fala! O que é que está? Vai não fuder as minas! Dois! Não soube que tem as minas. A sério? Estão comigo pessoal, estou de fora! Vai lá, vai lá aqui! Pessoal, e o gajo tem champs! Não tem nada, champs! O gajo que está nas voltas tem champs! Está onde? Sim, não, não é esse, é o outro esquerdo! É que o outro está ao fundo a disparar quando aparece a ala! Deixa eu ver o sensor! Está ali na próxima! Coelho, coelho! Onde é que está o gajo? Onde é que está o gajo? Tive dois ou eu? Onde é que eles estão? Não é que fiquem! Qualquer Esra? Está opres습니다! Estão pesados! Eu tenho as bolas Pronto Já tenho as bolas Está surinho Está com ele Está com ele Deveu um grande break mano Ah Estou fechado para vocês saberem que eu estava lá Eu estava Não mandes a granada enquanto tiveras minhas Desculpe Não tem problema Como é que este gajo sabe que estou aqui? Eu não consigo ver O gajo que consegue me ver É né? É o gajo nisto O gajo se enxame-se Mata-o por outro É Mata-o por outro Mata-o por outro Estou aqui embaixo tem gente Está furado Já Já foi Vai dar a volta Vai pela ajuda Ah você já morreu Está em baixo de ti Vai rápido 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 Está a apontar o gajo está a apontar E aí já apontou que Calma calma agora calma Choro Vai para dentro da bomba Dentro da casinha da bomba Aponta para ocupar a bomba e eu O gajo tem a sensação O gajo está lá em cima mesmo Está ali atrás Está ali atrás ou onde? Está em cima de ti Ah não Ah Ah Mas foi espete o gajo É o único que joga Ah o gajo foram Não sei de onde Olha que o gajo está lá Pode ficar a parte de queixa Não sei de onde Ah o Degas Ah o Degas Vai outra Carnaças Calma calma Não precisa de ninguém Vem aqui Ok 20 HP 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 Fuzes, ai já faltou uma ainda. Tá por baixo acho uma. Não dá. Não podemos deixar que eles cheguem a 3. Não podemos ganhar todas as rondas. Eu devia ter dado a trota àquele gajo quando passa o último. Já estou, já estou, Chapson. Por que não fica de escada? Vem. Boa diga. Fiz um desgando dentro de escadas aqui. Pessoa planta, planta, planta. É bem diga. Não podes a morrer que eu estou forte. Eu estou de 60. Veja uma cama. Não está, não, calma, calma. Calma, já desce sabe, estás a ver. O gajo está a andar, calma. Esquerda. É só um. O gajo está a rodar. Vai agora, vai agora, vai agora, vai agora. Bem. Ganhamos. Falhei, mas estamos a ganhar por pilos na mesma. Estamos a ganhar por... Nós temos 10, 14, 16... 10, 12. Nós temos 14, eles têm 12 pilos. Já fui. Foda-se. Merda. Não, 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 não. Não, 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 não... Não, 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 não... Não, 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 não. Eu também, meu. Olha, D, tenta fazer kills. Faz kills, na boa. Olha atrás de ti, está lá. Ai, que burro. Agora vamos deixar todos da direita. 3 por cima, 1 por baixo. 3 por cima, 1 por baixo. E 1 por baixo? Eu vou para baixo. Vamos ter os 3, eu conheceria isso a 1 por cima. Já sabem que estamos todos aqui. Olá, olá. Nem foi o... 2 por baixo. Estou a plantar, pessoal. 1 também. Temos de ganhar esta. Já está. Olha, ganhámos. Olha, ganhámos. GG, GG, GG.